E o que restou foi a solidão, você disse tchau e seguiu na contramão Agora eu sei você só me fez sentido, mas ainda continuo nesse caminho perdido Você bem que podia entender, que tudo que eu sentia por você era pra valer Mas podemos ver, que hoje o melhor foi eu sem você Eu bem que podia perdoar, só mais uma vez te aceitar Esquece não vou fazer por onde